Só sei sonhar contigo Sonhando escrevo cantiga E toco à maneira antiga Só sei sonhar contigo Só sei viver se estás comigo Só sei estar contigo Só sei sonhar para estar contigo Porque o sonho me leva contigo Só sei estar contigo Contigo realizo um sonho lindo Contigo tenho um caminho Só sei andar sem estar sozinho Só sei sonhar contigo Só sei amar contigo Contigo amo estar Mesmo sozinho